Amigo, uma boa noite para você. Boa noite a quem está online. Já tem 29 online aqui. A gente vai chegar em 100 ou mais. E essa live vai ficar no ar aí durante 24 horas. Para quem não conseguir assistir agora, assistir depois. Meu nome é Franklin. Eu sou médico paraibano, cirurgião vascular e também sou consultor de imagem apaixonado, aficionado por moda masculina, feminina e afins. Moda é não só comportamento, mas é mudança social. Muitas coisas estão relacionadas a isso. E eu convidei meu amigo pessoal, Marco, para uma live aqui porque acho que ele tem muito a acrescentar. Quando você quer se vestir melhor, decidiu se vestir melhor, começa pelos sapatos. E nas lojas, muito provavelmente, você não vai encontrar sapatos como você vê nos filmes. Você não vai ver 007 com um sapato de ponta quadrada. Sapatos desses que nós encontramos nas lojas. A Tourion é uma loja virtual, um e-commerce, mas também recentemente abriram uma loja, um showroom lá em São Paulo, não é, Marco? Isso. E eu tive a oportunidade de ter uma agradável conversa lá em São Paulo, no JK, no shopping JK. A gente tomou uma cerveja, bateu um papo, firmou uma parceria. Marco é gente da melhor qualidade. Eu vou dar agora a oportunidade e a voz para ele falar, apresentar-se e vamos conversar o bate-papo aqui sobre sapatos. Obrigado, Franklin. Boa noite, né? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu já acompanho o Franklin já há um bom tempo, desde as nossas lives lá com o Alberto Solon também. O Alberto Solon, ele é um parceiro nosso também já há um bom tempo. E a Tourion é exatamente o que o Franklin falou, uma fábrica, porque nós tínhamos um problema realmente com relação a calçados no Brasil. O problema é você encontrar um sapato, um sapato bom, e poder vestir esse sapato nacional. Não tinha, tá? E olha que eu procurei. E nesse meu, nessa toda essa minha trajetória de vida, né? A Berlute, ela acabou sendo um cliente meu há alguns anos atrás. E eu sempre fui um aficionado, né? Por sapato, por moda também. E dentro da Berlute, a gente acabou aprendendo um pouco mais sobre sapatos, sobre pátinas, sobre como fechar bem o sapato, trabalhar com o cromo, né? O que o brasileiro chama de cromo alemão. Nós chamamos de coro box, tá? Box, de boxcalf, né? Em inglês. Ou Joseph Box, que é quem criou esse processo. É um processo complexo, é um processo trabalhoso, e é um processo que, de certa forma, divide o ambiente. Então, você tem que trabalhar com empresas certificadas, como nós trabalhamos. Cobramos essa certificação dessas empresas. E para poder ter o melhor coro, para ter a melhor cor, né? E o melhor acabamento para o cliente financeiro. Eu tenho um aqui, Marco, que eu acho que você tem aí. O que é um? Esse é de vocês. Esse é da Torion. Esse é um Hall Cut. Esse eu comprei depois que a gente se sentou lá no JK, eu quero um desse. Exatamente. Um vermelho, né? Esse daqui, então, é um aqui, ó. É um madeira. É um dos que mais a gente vende, tá? Você vê aqui esse marrom, ele é todo ele trabalhado, né? Ele é todo patinado, como é esse vermelho que o Franz mostrou. É um dos sapatos preferidos meus. Esse sapato a gente chama ali Hall Cut. Ele não tem, você pode visualizar ele pelo nosso site também, depois a gente vai falar do site. Ele não tem costura, tá? Ele só tem uma costura traseira aqui. Então, é um sapato muito bonito, muito fino. Não tem o pico quadrado, né? Ele é arredondado. Não tem o pico quadrado. Isso aí já é uma... Isso é uma coisa, acho que, de brasileira, cara. De frase, de brasileira, porque ele não tem. Ou, claro, você vai encontrar algumas coisas que eu mesmo, também como costor de moda, que eu sempre fui, eu sempre considerei um modismo, um modismo aí de baixa categoria. O mundo, no mundo você até encontra isso, mas os sapatos, eles são arredondados. Eles foram feitos para se arredondar mesmo porque o pé é arredondado. O pé é arredondado. Eu sempre falo isso, que o de pico quadrado, ele quebra a harmonia do pé. É uma coisa natural. É uma coisa mais redonda, mais harmônica. E aí... Ele vira aquele sapato aladim, né? Você pega uma parte dos sapatos, o pico quadrado brasileiro, que não usam também a sola adequada. Nós usamos aqui uma sola adequada. Nós temos uma sola de 4 milímetros. Essa sola, para você ter uma ideia, ela é feita numa peça única. Está vendo? Aqui ele está montado, aqui é uma sola finalizada. Está vendo? Uma sola de puro couro nosso. E o salto aqui, ele leva um MDF também. Então, não é uma madeira expansiva, ela aguenta água. Mas, você vê, essa sola aqui, que nós usamos, ela é de 4 milímetros. No mercado nacional, você geralmente usa 2 milímetros. Então, isso não dá um conforto adequado para o pé. E, com isso, as pessoas que usam sapatos de sola de couro, que seriam as mais adequadas para sapatos sociais, eles reclamam muito e falam que não tem uma qualidade, não tem... Não veste bem, é inadequado, machuca o pé. Quando, na realidade, o principal problema está aqui. Fazer uma sola boa de 4 milímetros com uma forma que se adeque ao pé. E o pé... Tem uma parte de couro... Tem uma parte de couro interna, não é isso? Vai até o final, não é? É. Na realidade, como é que é feito? Por exemplo, isso aqui é exatamente a sola, tá? Deste sapato, de qualquer sapato nosso com sola de couro. Aqui, você vê, a sola está montada, aquela está desmontada, né? E o que acontece? Uma sola de couro, 100%, ela exige uma palmilha de couro, 100%, tá? Palmilha de couro. Essa palmilha inteira é couro, ela tem uma fibra de coco aqui atrás, tá vendo? Essa fibra natural para que o pé também respire e ela segura aqui uma alma de aço, tá? Todos os nossos sapatos têm uma alma de aço, para poder fazer essa conformação aqui, tá vendo? Esse detalhe para ele poder assentar melhor no próprio... na própria sola, tá? Isso aqui é palar, prensado, né? E muitos brasileiros também, às vezes, nos perguntam, né? Muitos clientes, ah, mas então, isso aqui é a palmilha, tá? Isso aqui é uma calcanheira, tá? A calcanheira, tá vendo? Aqui a calcanheira, a parte de trás dela, nós usamos uma espuma que foi desenvolvida pela NASA, tá? É uma espuma que não é barata, mas ela traz uma qualidade muito superior e um conforto muito superior. Qualquer pessoa que comprar um sapato nosso, ele vai poder, daqui a um ano, um ano e meio, ele vai apertar aqui com os dedos, né? Na hora que ela estiver montada no sapato, por cima, tá? E vai ver que isso daqui não perde essa espuma, tá? Então, por exemplo, um sapato de couro, com sola de couro, ele leva a sola de couro, a palmilha de couro. No nosso caso, nós usamos, como eu estava explicando, uma fibra de coco com uma alma de aço para conformar, tá? E depois vem uma calcanheira. Então, a calcanheira, ela vem por cima, ela vem até metade. Metade, entendi. O pé precisa respirar. O pé, geralmente, ele respira pela palma, tá? Não pelo calcanhar. Também respira pelo calcanhar, mas muito menos, mais pela palma. Então, aqui, ele tem que ter o contato direto com o couro e poder transferir a própria unidade para o couro externamente. O cabedal nosso, a parte de cima do sapato, todos os nossos sapatos são 100% couro, tá? É o mesmo couro que está aqui, mesmo aqui. Aqui não tem como você respirar. Se você está usando uma calcanheira, se ela tem uma espuma aqui por baixo, ela não vai respirar por aqui. Mas todo o acabamento dela, a parte de cima, é o couro, tá? É o que nós chamamos de película tratada com um pigmento que não afeta a pele humana, tá? Então, também tem muita gente que perguntar, os nossos sapatos poderiam ser escuros por dentro? Não. Você vai ver uma ou outra bota nossa, escura, com um detalhe, com um pigmento que nós usamos muito especial também, para botas extremamente escuras, para não manchar entre a bota, entre o próprio couro externo com o couro interno. Mas praticamente 99% dos nossos sapatos, eles têm a cor clara por dentro, tá? É o mesmo... A cor clara. Tá vendo? Aham. Acho que está dando... O acabamento, né, que os sapatos podem ser colados, a sola do corpo, ou o Blake ou o Goodyear, não é isso? Como é que funciona? A nossa sola, ela foi uma sola que a gente chama de sola do século XXI. Você viu a forma que nós fazemos ela? Ela só tem uma alma de aço aqui dentro. A Goodyear, que é uma construção tradicional de sapatos... Manual, né? Costurado, manual. É, por exemplo, a Santoni, a Santoni italiana usa, a Santos, Carlos Santos, português, usa. Isso deixa muito mais caro o produto, né? Além dele encarecer, ele tem um problema. É uma sola que nós consideramos do século XX. Por quê? A alma dela... Você vê que a nossa alma de aço, ela está embutida aqui, ó. O sapato, ele tem uma conformidade reta aqui, tá? Um sapato a Goodyear, ele vai ter uma saliência aqui, porque essa alma do sapato a Goodyear é de madeira. E a parte interna, quando você pega um solado de couro nosso, para ele dar conforto na sola do dia, eles usam cortiça por dentro. Cortiça e madeira, né? Não, e não só isso. Cortiça e madeira. Num país tropical como o nosso, você vai colocar o pé na água, ele vai inflar. Ele vai inflar a madeira, a madeira vai inflar. Por isso que ele tem uma conformidade, qualquer solado do dia, você vai ver que ela tem uma conformidade aqui. Mas, invariavelmente, se ele pegar muita umidade, ele vai estufar também por dentro e vai machucar o pé do cliente. Verdade, já vi isso aí. Muitos sites aí na internet, pessoal, nos fóruns, falando isso. Enclamando, enclamando. E quando, eu mesmo, aí você fala, nós somos novos no mercado. Realmente somos. A Turrion, nós nos juntamos para poder fabricar sapatos a partir de setembro do ano passado. Final de setembro, nós não temos nem um ano de mercado. Hoje, pato. Nós estávamos conversando aqui, tem perguntas no ar. Eu sempre estou vendo um ou outro. Um amigo meu, que é Daniel, que é daí de São Paulo, no interior, ele perguntou. Ele é tipo São Tomé, ele quer ver. Ele perguntou onde fica a loja da Turrion em São Paulo, que eu não decorei qual é o shopping. Não, ele não fica no shopping. Ele fica ali na Berrine, tá? Na Luiz Carlos Berrine. É a altura do número 1000, da Luiz Carlos Berrine. Aí você vai ter uma praça, que é a Praça General Falcão. E lá é o número 49, exatamente do lado do Banco Safra. É na camisaria, não é isso? Na camisaria. A camisaria, ela é uma loja tradicional de São Paulo. Ela é uma fábrica de camisas. Até é interessante, se o cliente também for lá e conhecer esse nosso parceiro. O nosso showroom está dentro da camisaria. E a camisaria, ela foi escolhida por nós. Pela qualidade que ela tem de atendimento. E o cliente poder enxergar uma fábrica de camisas operando. Dentro da cidade de São Paulo. Você tem que ver dentro de que bairro? Na Berrine. Ali é a cidade de Monções, tá? Ela fica mais ou menos no centro da Berrine. Pra quem conhece São Paulo bem, a antiga rua da Central, o Padre Antônio José dos Santos, ela começa nessa praça. Entendeu? É uma área já tradicional, onde você tem artigos de vestuário, que você tem sapatos, né? A camisaria, ela não operava com sapatos, pra você ter uma ideia. Porque ela não tinha com quem operar. E quando nós chegamos, eu consegui, sim, a partir de setembro do ano passado, ó. Tem esse sapato, eu garanto essa fabricação. Colocamos lá, colocamos em vários clientes já. Levamos nossos clientes pro showroom. Os nossos clientes compraram as camisas, né? Então, é uma sinergia muito forte. É uma coisa que eu sempre gostei muito em você, né? Todas as lives que você faz, você... E mesmo as suas propagandas, você mistura os fornecedores. Eu acho que isso é muito importante pra nós mesmos. Eu não tenho problema se a gente vai estar junto com uma empresa, outra empresa nacional, que também vai ter um calçado muito bom, como você fez a última dos tênis. Eu acho que é muito importante isso. Eu sempre deixei claro isso pra você, né? Eu acho que tem... A gente tem que dar valor. Isso seria a minha próxima pergunta a você, mas eu vou antecipar. Há pessoas que empreendem no Brasil. Não é fácil. Não. E aí eu já vou aproveitar. Marco, como é empreender digitalmente? E agora partindo pra parte física, né? Como é empreender no Brasil no ramo de sapatos, cara? Eu vou fazer um gancho aqui. Meus amigos reclamam muito da questão de numeração. Me explica como é empreender no ramo de sapatos no Brasil. E fala dessa questão de numeração. Como é que isso se divide? Como é que as pessoas fazem na prática? Eu, pelo histórico que nós temos também, né? De entender também um pouco do mercado nacional, da fabricação, dos bons sapatos que hoje não são mais fabricados. Fábricas grandes como uma sanela, que já não existem mais, né? Uma democrata que já mudou todo o processo de fabricação também. Ainda tem sapatos muito bons, mas você já tem outros sapatos que também talvez eu não julgaria os mais adequados. E aí você começa a ter o problema da espessura da sola, do tamanho da forma, do tipo de forma. Você usar esses bicos quadrados, né? Você modifica demais a forma, tá? Então, existe uma padronização e ao mesmo tempo não existe. Então, é muito difícil realmente você empreender com sapatos. Nós temos 10 meses de mercado e mais de 3 mil clientes, tá? Então, quer dizer, é muito pouco tempo pro volume de clientes que nós tivemos. Basicamente pela internet, nós vendemos aí em torno de 15% pelo showroom só hoje. Porém, claro, o brasileiro chega e ele vai perguntar realmente da numeração. Então, geralmente, por exemplo, o Felipe, se você for falar com o Felipe, como vários clientes seus já falaram com o Felipe, né? Que ele é responsável por toda a parte de estrutura, toda a parte de atendimento, logística, né? Você vai conversar com ele durante meia hora, 40 minutos, até você entender o sapato, entendeu? Porque aquele modelo que você está querendo não é um modelo adequado ao seu pé, né? Então, o importante pro cliente é ele entender que nós temos, por exemplo, hoje, 130 modelos, tá? 51% casuais, 49% sociais, sendo que os nossos sociais também nós conseguimos colocar uma sola de couro e de borracha nele, apesar de eu não concordar muito com o sapato social, com o sol de borracha, mas o brasileiro, justamente, tem um problema do empreendedorismo também nacional, dessa mistura de formas, né? Você dizer se é 40, se é 41, se é 42, e o pé dele está usando uma sola inadequada de 2 milímetros, que vai machucar o pé dele, o sapato é muito apertado, ele não tem o vivo, né? Você vê que os nossos sapatos todos, ele tem o vivo aqui, você vê que a sola não é a rente ao couro, ela tem que ter esse espaço, justamente, que se você vai pegar uma calçada irregular na rua, você vai destruir o sapato, né? Então, ele protege, além de proteger o sapato, ele dá uma conformidade melhor, você tem, além de um aspecto melhor, o próprio cabedal, que é a parte de cima do sapato, ele se junta melhor, e ele é costurado melhor, você vê que todos os nossos sapatos são bloqueados, nós chamamos de bloquear, que é costurado, ele é colado e, ao mesmo tempo, bloqueado. Então, dificilmente, você vai falar, ah, você consegue trocar uma sola de um sapato nosso? Dificilmente. Na hora que o seu sapateiro tentar tirar essa sola, ele vai rasgar tudo, ele vai colar, ele vem colar, ele cola, inclusive, na própria palmilha, que está lá dentro, e ele é todo bloqueado. Então, dificilmente você consegue desmontar um sapato dele, um sapato de alta durabilidade, né? Mas você vê, empreender, como você mesmo falou, não é fácil, nós temos o problema, como eu te falei, das diversas numerações diferentes no Brasil, nós procuramos nos aproximar ao máximo da numeração padrão Europa, que foi definida para o Brasil, numa época do Maçanello, numa época do início do Marcos Democrata, que você tinha um 40, 41, 42 bem definidos, isso nós temos hoje, você mesmo vê, você é um cara alto, você tem quase um 90 de altura, você usa um sapato grande, e inclusive nos cursos que nós participamos, você lembra? Tinha um menino lá, o cara tem 2 metros e 10. 2 metros e pouco. É, ele chegou a marco, mas acho que não vai dar, eu falei, tenho certeza que o nosso número 45 entra em você. Ele estava comprando 46 que não entra no pé dele, não tem cabimento, uma coisa dessa. É verdade, isso é uma outra dificuldade, o pessoal, às vezes não consegue uma grande... É, ele vai pegar uma berlute, que eu mencionei aqui, a berlute é o nosso benchmark, inclusive na parte de pátina, hoje nós patinamos tão bem quanto eles, que já tem 100 anos, é um real, a berlute é um top de sapato, e a berlute hoje ela vende um sapato a 2 mil dólares. Ele mesmo falou para mim naquele curso que você estava presente, Marco, eu só vou comprar na berlute, eu falei, não, você vai comprar o nosso, e o nosso 45 vai entrar, porque o seu pé é 45, eu medi o pé dele lá, e mostrei inclusive no site, no nosso site, ele tem todo o sistema de medida. É que muitas vezes o usuário não está afim de ler, né? Então ele acaba ligando, mas se ele ligar o Felipe, ou quem estiver atendendo lá, vai atender ele da melhor forma possível, como nós atendemos todos. É verdade. E ele vai conseguir medir, aquela forma simples que nós ensinamos no site, ele consegue medir, mas para ele ter uma certeza de que aquele número é o número dele mesmo, né? Mas dificilmente vai dar problema. O nosso 42 seria um 42 real, que infelizmente em alguns casos no Brasil ele é 41, entendeu? Ele é 43, então é difícil. É verdade. E, como você mesmo já falou, nas suas lives, na sua forma também de educar o público, que tem sapatos e sapatos, né? Nós criamos um processo, como eu estava explicando, o nosso sapato, e ele tendo esse alargamento aqui lateral, está vendo? Então o alargamento aqui, ele é arredondado, mas ele é alargado, porque é uma forma feita para a América, seja a América do Norte, América Central ou América Latina, nós, americanos, temos o pé mais largo. Então um sapato italiano puro dificilmente vai entrar num pé do brasileiro, normal. Entendeu? Porque o pé dele sempre vai ser um pouco mais largo. Nós tivemos essa preocupação em desenhar os sapatos, os nossos sapatos são mais largos, né? Para dar o conforto correto da pessoa. Inclusive, pessoas que optam em pedir um sapato desse aqui, que você é fã também, que é o Alcante, ele pode pedir numa sola de borracha, mas a gente sempre orienta ele por telefone, pelo WhatsApp, que era legal ele pedir um de coro, porque ele não está acostumado a usar um sapato dessa qualidade de coro. Existe um mito aí, muitos amigos meus que eu tento desmitificar isso, e falar, cara, esses sapatos, solar de coro, são confortáveis também, mas os caras são muito resistentes. Filipe está aí com você, Marco? Não, o Filipe está em Franca, ele está, inclusive, nos assistindo. Na verdade, porque cada um de nós, para você também entender, para até os telespectadores aí também atenderem, nós somos duas unidades, né? Você tem a unidade Fabril, que é o Filipe, o responsável, junto com ele está o Hélio, que é o nosso terceiro, né? Somos em três. O Hélio é o responsável por toda a fabricação, ele é o responsável por toda essa... conseguir colocar em prática esses sapatos, tá? Então, a gente deve muito a ele, ele é um cara de extrema capacidade, vem de várias indústrias, né? Ele tem um nome muito consagrado também no mercado, em Franca, e é o mais velho de nós, ele já está com 55, tem 51, o Filipe é o mais novo, tem 27, é o mais novo, né? E a fábrica está lá, eu fico basicamente em São Paulo, nós temos alguns private labels que hoje nós já atendemos aqui também, né? E temos a parte de exportação, né? Para o mercado norte-americano, e aí eu tenho uma empresa dentro dos Estados Unidos, que ela recebe também esses sapatos para lá, né? Que é o nosso grande alvo, além de a gente poder ajustar o mercado. Vai ser Thurion lá nos Estados Unidos, né? Thurion, a empresa. Ainda nós estamos avaliando, ainda estamos avaliando. Porque na realidade, é aquela coisa, desde que nós existimos, a nossa proposta é o melhor sapato, com o melhor custo-benefício. Então, você sempre vai encontrar um preço justo no nosso sapato. Muito bom, eu quero parabenizar, Marco, o Filipe, que fez uma pós-venda, e eu sei que vocês trabalham nesse padrão, fez uma pós-venda fantástica para meu amigo Douglas, Douglas, de Recife, tá? Isso é tudo verdadeiro. Douglas comprou um loafer Alicante, por indicação minha, e do meu amigo Ricardo, lá de Recife também. A gente é usuário da marca, a gente usa sua marca, a gente usa outras marcas brasileiras, também que a gente acredita, pelo empreendedorismo, pela qualidade. E o pós-venda foi fantástico. Então, quem empreende não pode errar, não pode pecar no pós-venda, que se pecar no pós-venda vai perder muito cliente, e vocês estão de parabéns. Os pós-venda que foram necessários para vender e comprar sapato online, é difícil, porque a questão de numeração, às vezes as fotos não são a cor que o cliente quer. Então, estão de parabéns por esse pós-venda e por outros, de pessoas que eu indiquei e que compraram com vocês. Então, um abraço para o Felipe, parabéns. Legal, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, Marco, que é do Vinícius, acho que é do Rio de Janeiro. Ele pergunta aí para você responder, se existe alguma previsão de expansão para lojas no Rio de Janeiro. Essa é a primeira pergunta. Sim, nós temos uma previsão, sim. Hoje, isso se ele puder, depois você pode passar o meu contato para ele, sem problema, ele tiver uma multimarca, desde que ele tenha um porte e ele tenha escolhido adequadamente os produtos que ele coloca na loja. Por isso que eu te falei, não importa qual concorrente que está conosco, mas nós nos importamos muito com o cliente final. Então, nós colocamos o nosso produto onde eu sei que o cliente final é muito bem atendido e ele também tem outros produtos de qualidade lá também, que ele pode ter uma escolha entre o nosso ou de uma outra qualidade, ou, inclusive, na parte especificamente de roupa, de vestuário. Você vê, no caso da camisaria, nós fizemos uma parceria com ela por quê? Porque eu queria que pessoas que já estão acostumadas a fazer uma camisa sob medida, que já tem uma outra consciência de moda, que quer aprender um pouco mais, mas também conosco, ele teria uma oportunidade de ter um sapato muito bom lá também, para ele poder experimentar, provar e conversar conosco. Então, para ele, se ele já tem algum ponto desse, ele já poderia trabalhar conosco. Nós não temos ainda uma loja oficial de rua nossa. Por quê? Porque, como você mesmo falou, empreender é muito complexo nesse país. se eu abro uma loja de rua específica para isso, ela vai me tomar muito dinheiro, e ela vai me tomar muito imposto, que hoje eu consigo trabalhar de uma forma muito mais rápida, mais ágil, com cliente, com atendimento, pela própria internet. Então, nós vamos ter as nossas lojas cada vez mais, em outros estados. É o caso do Rio, é o caso do que nós já tentamos fazer na Paraíba também, com você, e está começando a andar também. Vai andar, vai andar. É, vai andar, porque nós sabemos, até dando um parênteses, é muito complexo trabalhar com o Nordeste, porque nós temos um problema muito grande de delay do próprio correio. Então, o cliente, às vezes, ele precisa do sapato da hora, ele precisa do sapato muito rápido lá, e não tem como entregar. Então, quer dizer, é importante ter um estoque local. Então, da mesma forma que o Vinícius está pensando no Rio de Janeiro, é importante, apesar de a gente atender o Rio de Janeiro com um delay muito rápido, mas é interessante para o sapato estar lá, estar em uma loja legal, que tenha outros produtos legais para o cliente poder, não só ir lá comprar o sapato, como você mesmo colocou no início da live, tudo começa no sapato. Acho que a primeira coisa que você vai pensar, você acorda, você está em pé, você precisa colocar o pé em algum lugar, em algum lugar confortável. Então, o sapato, a partir do sapato, você começa a construir o seu vestuário. É como nós fomos ensinados desde o início a trabalhar. Isso eu, que já venho para o mundo de moda, Giorgio Armani, Hugo Boss, Berluti, tudo começa pelos pés. Não tem jeito. A forma de andar, a forma como é o seu corpo, que ela vai dar a forma à roupa. Tem pessoas que não podem usar uma calça justa e não podem usar um palito ao justo. Se você pegar dentro, o que eu já transmiti para você, o que você já retransmitiu para os seus clientes também, e o que tem lá no meu Instagram, porque nós temos tanto o Torrion, que nós temos lá mais de 11 mil seguidores, até hoje, já estamos chegando em 12 mil. E tem o meu, que é particular, que ele começou faz pouco tempo, porque nós damos um gás na fábrica. E no particular, que como eu também sempre fui um consultor de moda, sempre trabalhei com pessoas para Nova York, para levar para se vestir lá também, eu acabei começando a dar essa aula para lá e compartilhar com você e mais outros também consultores de moda. Nós temos pelo menos quatro aspectos de corte num vestuário masculino, principalmente num costume ou num terno. Eu mesmo, eu indico aqui para quem quiser comprar, acho que está dando para ler aqui, está vendo? Esse make in the cut, faça o corte, para entender o que é um corte adequado para cada tipo de pessoa. e a forma como eu vou te falar, que a pessoa anda, que a pessoa gesticula, ainda mais os italianos que você conhece, é o mesmo, né? É ela que vai dar o contorno do que você deve usar e se essa roupa tem que ter mais soft, mais solta ou mais justa, né? E o sapato vai comandar isso. Essa mistura de marcas, de cores de sapatos, basicamente você só oferecer no Brasil sapatos marrom, sapatos pretos e não usar a cor como nós usamos, você vê? Você mostrou um vermelho, esse prateado aqui nosso. É verdade. Ele é muito usado. Aqui eu tenho outro Oxford de vocês, ó. É, mais um, né? Uma arremia. Essa diferença, aliás, que você até falou muito bem agora, do Oxford com o Derby. Diferença entre Oxford e Derby. É, está vendo? Esse aí que você mostrou o Oxford, esse aqui é um Derby, está vendo? Ele tem, ó, ele é aberto. Aqui, ó, quando você pega, ele tem toda a parte do passante, né? Ele é... Ele é a parte do sapato, né? E o Oxford, o que você está mostrando, ele é no próprio cabedal, né? Vou botar aqui também, nesse Oxford aqui. Esse Oxford é preto aqui, mas dá para a pessoa ver, porque ela já viu que está na sua mão. Então, isso é uma diferença muito grande e tem pés, você vai perguntar, tem muitos pés latinos que não conseguem usar um Oxford, né? Porque ele não está... é um pé mais gordinho, é um pé mais alto, né? Aí ele vai ter que usar um sapato muito maior, vai ficar aquele bico enorme, para ele poder usar o sapato no pé. Eu não consigo usar loafer. Loafer no meu pé, meu pé é estipulado. Não dá. Não dá. Redondão, não fica legal, cara. Já tentei, mas não dá. É, você vê que os loaferes, ele tem um padrão. Você mesmo já vendeu muito bem os nossos loaferes, né? A gente agradece muito você por isso também, porque é difícil vender um loafer. O loafer não é um sapato fácil, né? É um sapato que muitas vezes as pessoas hoje estão acostumadas a usar sem meia, porém, eu mesmo que sou a favor da meia colorida, depois eu posso até te explicar o porquê disso, mas aquele detalhe do loafer muito aberto na lateral, ele permite o uso de uma outra cor, né? Ou você está com a sua pele, seja você, seja um negro, mulato, que vai usar um sapato claro para poder mostrar a cor da pele ali no loafer, ou seja alguém que é mais branco, como nós, e usar um sapato mais escuro para mostrar também aquele detalhe de corte, ou não, você coloca uma meia colorida ali para destacar. É, eu adoro meia colorida, o Solon abomina, né? Eu adoro meia colorida. É, é uma divergência, o Solon mesmo, né? Alguns pontos dele, ele não se permite usar uma roupa toda preta com um sapato de uma outra cor, ele usa um preto, ele é puro dark, né? Naquela forma de vestir. Mas nós fizemos as nossas quatro cores básicas, né? Porque as quatro cores básicas nossas são o preto, o uísque, o marrom escuro e o vinho, né? O búrgondi. E nós temos quatro cintos de cromo, né? Um 44, o nosso cinto, ele é bem mais grosso, muito mais resistente, né? E nós fizemos a pedido dos clientes, né? Porque ele sempre queria comprar o sapato e queria combinar com o cinto. Óbvio, aí cada um tem um gosto, né? Nós temos os cintos preparados para eles. Mas, como a gente já conversou muito sobre isso, não é necessário o cinto realmente estar... Não é uma regra engessada, né? É, por exemplo, se você usa um termo completo, um colete, palitó e cálcio, né? O próprio colete, ele já sobrepõe o cinto. Agora, se você está usando um sapato legal, com uma cor legal, você está usando um costume totalmente azul marinho, você usar aquele cinto sem o colete, aí você usando um costume, né? Só as duas peças. Com aquele cinto, ele quebra, entendeu? Isso para nós, italianos, para quem vê a moda, né? Como sendo uma coisa uníssona, atemporal, uma coisa discreta, né? Eu acho que a moda, a elegância, ela tem que ser silenciosa, né? Como o Giorgio Armani sempre falou. Ela tem um detalhe, ela pode ter um detalhe, uma cor, cheguei na meia, que quando você está caminhando, ela aparece, né? Mas na hora que você para, você estanca, você tem que ter uma coisa, tem que ter uma elegância, uma elegância que comporte com você. E cada um é diferente, né? Seja ele é mais gordo, ele é mais baixo, ou ele é mais alto, né? Cada pessoa tem o seu tipo físico, e para cada tipo físico, você tem que ter o seu tipo de roupa. Não tem, é da forma como nós vemos, por isso que nós temos também 130 sapatos. Você tem o sapato verde, a volta do sapato verde, que já se usou muito no passado, do azul, o vermelho que você usa, o amarelo, o prata, o prata, porque, por exemplo, hoje você tem muita, se usa muito ainda o verniz, mas o sapato de verniz não é o verniz do início do século passado, que era couro também. O sapato de verniz hoje é plástico, não dura, né? Então, nós criamos, aquela prata, aquela cor de prata envelhecida, ela lembra muito o nosso logotipo também, para que a pessoa pudesse usar isso junto com o tuxilo, com o smoking para a preventiva, seja ele preto, seja ele cinza, seja ele azul, né? Mas são coisas que cabem, sei lá, nós aqui, você e todos que também estão nos assistindo a mudar. Porque o Brasil, pela diversidade que ele tem, ele devia ser muito mais colorido, ele devia ser muito, ele devia ter outras opções de uso de sapatos. Eu concordo. Por exemplo, o nosso rainho, como eu estava falando para você, por enquanto nós temos ele em marrom e whisky, porém, ele é um calçado com solado branco de EVA, né? Então, esse solado é extremamente leve e muitos clientes nossos hoje já usam isso como costume, coisa que eles não usavam. Porque ele queria usar um tênis, um sapatênis. Esse nome sapatênis para mim é abominável, isso foi criado no Brasil, não existe sapatênis em lugar nenhum do mundo, aqui inventaram isso. É verdade. Não tem isso. Ou você tem um sneaker, ou você tem um casual, ou você tem um social. ponto. Daí para frente você tem as variações de solado, etc. A própria Berlute, ela é campeã em criar processos de solados, de borracha, porque o século XXI pede muito isso, realmente ele é muito mais fofo, vamos dizer assim, no caminhar, porém ele não deixa respirar. Está vendo? Aqui, nós temos um processo de sola, de borracha nossa. Isso aqui é uma sola de borracha nossa. Está vendo? ela também tem toda a parte onde ela é bloqueada, né? E só qual o problema? Essa daqui é uma palmilha, praticamente, ela é uma palmilha de tecido também natural, mas ela não é couro, é uma palmilha mais barata. Não faz sentido ter um sapato de couro, uma palmilha de couro, se ela vai estar sobre um solado de borracha. Não vai passar nada aqui. Então, essa palmilha, você vê o cuidado que nós temos. por isso que acaba sendo um sapato extremamente macio. Nós temos uma sola de borracha, uma palmilha, de coco também. Você vê aqui, a mesma tem a conformidade, está vendo? Aqui ela é muito pequena, mas ela tem, você vê que ela dá uma pequena volta aqui, né? Mas sempre tem que ter o salto, sempre tem que estar um pouco mais acima da onde você pisa, porque senão o seu pé vai machucar e você vai sentir. E você tem a mesma alma de aço aqui. Só que essa palmilha, ela recebe uma injeção aqui também de espuma e ela vem com uma calcanheira integral. Isso aqui é uma calcanheira integral. Lembra? A calcanheira da sola da sola de foro, ela é meia. Essa é uma calcanheira integral porque o pé não vai respirar por aqui. Tudo que está embaixo é borracha. Porém, está vendo? Ela tem uma outra espuma específica. Essa é uma espuma vermelha, está vendo? Com a mesma qualidade e densidade dessa espuma aqui, escura, marrom. Por quê? Por que ela está com essa cor aqui e está com essa cor aqui? Porque aqui, para ela envolver e selar essa daqui, que ela é muito mais curta que essa, e isso daqui pode levantar, quando ele estiver colado na palmilha de couro, você lembra? O cliente, tanto ele colocar o pé e tirar, isso aqui pode virar. Então, ele tem uma outra conformação para poder segurar. A mesma cor, só que ela tem essa, ela é escura porque ela tem um outro tipo de revestimento justamente por causa disso. aqui não, isso daqui é totalmente colado em cima dessa palmilha. Então, você tem a calcanheira, a palmilha e o solado de borracha. Quando você põe isso um sobre o outro, isso daqui é extremamente macio. Porém, ele não respira. Ele vai respirar pouco pelo cabedal, que é todo de couro, nosso cabedal, a priori, claro, a gente não pode dizer se a gente vai mudar isso um dia ou não, é só se nós conseguimos uma coisa melhor para o cliente, mas para a saúde do cliente, sempre o nosso cabedal vai ser 100% couro. Ele é o couro específico por fora, seja box, seja um couro de uma pelica, seja um floater. Por dentro, sempre essa pelica clara. O couro, você sabe bem, o couro original, ele é mais esbranquiçado, azulado. Então, você vê que isso aqui tem pigmento, só que isso é um pigmento que não agride a pele humana. Isso foi testado e retestado. Então, tem sapatos, a própria Berlute, comentando um pouco sobre a Berlute, ela usa a critério do cliente, o cliente escolhendo ela colocar a cor que o cliente deseja dentro, no sapato sobre medida, etc. Nós, na nossa opinião, século XXI, uma coisa mais agradável para o cliente, uma coisa que não, inclusive a grida, quem usa uma meia colorida, que você imagina, você coloca um sapato roxo por dentro, uma meia amarela, acabou com a meia. Entendeu? Uma meia mais clara, acabou com a meia. Então, nós evitamos isso. E ao mesmo tempo que essa pigmentação escura, ela leva chumbo. Quando ela não leva chumbo, ela tem que levar outros ingredientes e vai sair caro. Por isso que eu te falei que é um ou outro sapato, uma outra bota nossa que ela está com pigmento escuro dentro, que nos custa muito caro e que não é adequado. Entendeu? Nós só colocamos por uma questão que o cliente pode, na usabilidade dela, no manuseio, ele acabar manchando a parte de dentro e achar que está desbotando aquilo quando não é. Mas, geralmente, 99%, como eu te falei, são essas cores claras, vai continuar sendo assim, para o bem do cliente. Para o bem realmente do cliente. Nós sempre visamos o cliente. É uma enciclopédia, o homem não para de falar e vai juntando a sua dor. Muito bom. Uma coisa leva a outra. Muito bom, muito bom. Demonstra um conhecimento fantástico no produto que você vende, que você oferta para os clientes. isso eu acho imprescindível. Tem umas perguntas aqui que eu vou tentar responder algumas e você responde outras. Pergunta para o convidado. Por que tem sapatos dessas marcas que são iguais? Eu vi um Tassel Loafer igual. Os da Adolfo são únicos. Eu vou responder, Johnny, porque tem gente que copia. E aí, quem copiou quem? Um vai dizer que fulano me copiou, o outro vai dizer que fui copiado. De forma que sempre vai existir lá atrás um cara que deu origem. Então, no final das contas, a gente está sempre copiando. Essa é a verdade. Uma coisa que é interessante, não te importando, você vê, isso aqui está em todos os sapatos sociais nossos, tirando o bronco, porque o bronco é todo costurado. Mas você vê, isso você também explica para os seus clientes, você vê que o nosso sapato é dobrado aqui. Isso é muito difícil de fazer. Entendeu? Porque o nosso é feito assim. Então, claro, para evitar cópias também, óbvio. Por um outro ponto também, por que nós escolhemos o cromo? Porque o cromo é muito difícil de ser fechado. Essa foto que está aqui atrás, eu deixei ela até aqui de propósito. Isso aqui é muito complexo para se fechar. Uma parte é fechada na máquina para colar e puxar o sapato de cromo. Isso aqui é um cromo que está aqui. Isso aqui está no vídeo no nosso site. Se você entrar lá em nossos sapatos, o cliente entrar lá e clicar, ele vai poder assistir como é montado o sapato. Está lá na nossa home. Isso é muito difícil de se fazer. Nós criamos um processo que pode ser copiado, mas eu preciso saber quem vai querer gastar o que nós fizemos. Para copiar. E as pessoas que nós temos. Sabe? O Hélio, o Felipe, o nosso corpo todo. Você vê, nós somos pequenos. Nós conseguimos produzir até 200 pares por dia com 11 pessoas. Essa é a empresa. Por quê? Porque a nossa preocupação é muito grande com as famílias. quem está conosco tem a participação conosco. Ele veio para ficar. Nós mesmos resgatamos a forma como o sapato era feito em franca. Hoje, basicamente, nós não usamos... Ele não é uma linha. Ele é por carreta. Então, ele é manual. Processo manual. O que você tem? Como você tem aqui uma outra máquina de fechamento. Mas isso é mostrado nesse vídeo. Está lá na nossa home. Como é que é feito. Tudo manual. Um erro no bloqueamento. Por isso que os nossos profissionais são excelentes. Um erro no bloquear isso aqui saiu para o lado. Eu já tenho que doar o sapato. Eu posso até voltar, mas ele marcou o sapato e o cliente não pode receber o sapato marcado. É verdade. Para você ter uma ideia, quando nós abrimos o nosso e-commerce, pela nossa também característica de e-commerce de montagem, nove minutos depois nós começamos a vender. Nós abrimos nove e meia da manhã do dia 20 de setembro de 2018. Aí, nove e trinta e nove começou a vender. Mas, óbvio, nós vendíamos um, dois, três sapatos por dia. Hoje nós estamos vendendo muito mais. Então, essa demanda, eu tive que tirar alguns produtos que estavam no showroom para poder atender a demanda do site. Daniel está perguntando aqui se é possível comprar no showroom. A resposta é sim, Daniel. Tenha o seu modelo lá e se você não... Se não tiver disponível o seu modelo lá, você pode calçar, ver qual é o seu número, ver no site. Posso garantir que tem sapatos lindos. Eu tenho aqui dois pares. Dois pares, isso. Tem uma coisa também que é interessante, tá? No showroom, são três paredes. Tem a foto lá no site, depois você pode mostrar para eles também, você tem essa foto, né? As duas principais fotos são de sapatos, paredes, são de sapatos sociais. Porque a camisaria basicamente é social. Então, os 130 modelos que nós temos, nós temos 50 modelos no showroom, tá? Esse showroom, ele não é um showroom que comportaria ter os 130 modelos lá. Não dá. Não dá para ter. É o PUC, não dá. Agora, é exatamente o que você falou. E lá o pessoal está treinado para isso. Então, a compra pode ser feita exatamente ali na hora que ele tiver no showroom. Entendeu? Não tem problema. A camisaria não sai perdendo com isso, tá? Existe toda uma codificação no sistema, todos os pedidos que saem de lá. Então, se o cliente chegou, ele experimentou, gostei, ele faz o pedido lá, já paga diretamente no site e já está recebendo o produto na porta dele. Eu quero aqui falar para vocês que estão assistindo agora e outros que vão assistir nas 24 horas, né? Vai ficar uma live grande, está quase uma hora já. Que o Marco, eu conheci pessoalmente, é esse cara aí mesmo. Não tem ator aí agindo, não. É um cara que empreende, que acredita no Brasil e que acredita no produto dele. E eu também acredito, por isso que eu estou aqui. E ele não é um cara que faz jogo contra outras marcas. Isso é importantíssimo, tá? Você tem uma marca com um produto bom e você tem outro cara com um produto bom também e ele acredita que tem espaço para todo mundo. Por favor, me corrija aqui ao vivo se eu estiver errado do que eu estou falando. Eu achei isso fantástico em você, então estou falando aqui em público para que você saiba que é real isso que eu estou falando e é sincero. Então, te dou os parabéns pelo que você faz, pelo que você fez para erguer a empresa Turrion até o nível que ela está hoje e eu desejo sinceramente que ela cresça muito mais. Isso é o meu desejo fundo do coração e que continue trazendo produtos de qualidade para o público masculino que é o foco. Muito obrigado. E eu acredito também que vamos ver as próximas lives também, e eu estando em Franca, nós estarmos os três juntos, poder estar o Felipe também, porque todo mundo conhece o Felipe pelo telefone, ele é o nosso protetor, quem conhece é o outro grande, o outro cliente, o outro ali ao vivo, mas ele é o que está recebendo todo mundo lá e conhecer o Hélio também, o Hélio é muito importante, tem as fotos todas que estão no site. Uma coisa que você me pediu, está aqui, para o público também, isso é muito importante, quer se vestir bem, para mim a melhor revista que tem, essa daqui é a DQ, britânica, não é a brasileira, não é a espanhola, a norte-americana, é a britânica, então essa revista, você encontra ela, eu vou depois, a gente tem a Prince Books que traz essas revistas para nós aqui em São Paulo, que nós adquirimos, óbvio, você também pode colocar no seu celular, adquirir, baixa adquirir no seu celular e procura a edição britânica, ela é a principal, hoje de moda masculina, essa daqui é de um amigo meu, chinês, esse cara ele começou, ele é a principal revista de relógios da Inglaterra, foi ele que criou, nós não vamos falar de relógios aqui agora, mas ele criou a Reiki, essa aqui é a Reiki, essa aqui é a última edição, edição desse mês, acabou de chegar, britânica também, essa revista é bimestral, a Dikil ela é mensal, essa revista vale a pena também, ela ensina como se vestir, e aqui uma italiana, que é a Arbitê, muito boa também, tá, ela é uma revista também mensal, e aqui ela fala um pouco sobre alfaiataria, sobre como se vestir, a cor da meia, como a gente se vê, qual tipo de calça, etc, então essas três, as três revistas tem em conta na Prince Books, que é um parceiro nosso, em São Paulo, depois eu te passo os dados deles, para eles poderem entrar em contato, e remete para o Brasil inteiro essas revistas, tá, então, o John Vitor está perguntando aqui, qual o seu sapato preferido? O meu é o Howl Cut, porque o Howl Cut, quando nós trabalhávamos, aquele seu vinho, esse aqui, né? É, o vermelho seu, que a gente mostrou, esse aqui, cara, é show demais, é, esse aqui, que está aqui, é que a luz aqui, ela não está mostrando muito bem, esse aqui é o azul, né? Aham, estava meio azul, isso é uma coisa que eu aprendi com a Berlute, e quando eu vi um sapato desse feito a primeira vez, que é o Howl Cut, que ele não tem postura, eu achei demais, só que, meu, custava 2 mil dólares, depois de alguns anos eu pude comprar o primeiro, mas, meu, era muito caro isso, né? Eu falei, meu, a gente tem que trazer isso para o público, né? O público tem que conhecer isso e a gente tem que trazer para o público, para esse público poder comprar em volume, né? É a mesma estratégia da Uniclo, para quem não conhece a Uniclo, os dois quadradinhos vermelhos, na japonesa, também foi cliente nosso, o site nosso, nós tínhamos desenvolvido para ele, na outra empresa, na outra minha empresa, que é de Welly, e a Uniclo, é sensacional, é um japonês que quebrou 5 vezes em Manhattan, até ele poder criar essa potência que está lá, tem duas lojas, uma no alto da 5ª avenida e uma no solo, são lojas, para você ter uma ideia, ela vende uma calça a 39 dólares, uma suéter merino a 39 dólares, e se você estiver comprando muita suéter merino naquele dia, que muita gente compra no inverno, ela baixa para 19 dólares, então, que você vai... Caramba! Está impressionante! Esse tipo de roupa, que é uma roupa clean, ou um sapato como o nosso, que é um sapato clean, entendeu? Eu quero agradecer muito, de coração, por você ter nos presenteado com tanta informação, sua simpatia e seu conhecimento, fantástica a live, vamos fazer outras, já quero convidar, mais adiante a gente vai fazer isso, e o tempo e espaço para as suas considerações finais, para a gente encerrar. Legal! Bem, eu agradeço, eu acho que o Franklin está fazendo um excelente trabalho, também, é médico, por acaso, na minha vida... É a desculpa para tomar vinho, né? É, com muitos médicos, porque os médicos são mais ponderados, mais objetivos, etc., e o Franklin, ele está indo para esse outro, que tem a ver, que é um complemento do que você faz também, na parte de estética, tudo faz parte do jogo, tudo faz parte, é verdade. nada exagerado, né? Mas tudo faz parte do conjunto, é isso que nós temos que fazer para o mundo, uma coisa que seja acessível, e que tenha qualidade, e que dure.